Olá, boa terça-feira a todos. Mais um dia de discussões sobre a reforma da Previdência na Comissão Especial. 77 deputados ainda estão inscritos para falar. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quer colocar o texto em votação ainda nesta semana. E a gente, claro, acompanha tudo. Temos também os números da economia. Hoje tem prévia da inflação e inflação das capitais. Estamos de olho ainda no presidente Jair Bolsonaro, que começa hoje a viagem para Osaka, no Japão, onde participa na sexta-feira de reunião do G20. E todas as informações sobre um incêndio de grandes proporções que atingiu a cidade boliviana de Beniano, que faz fronteira com a cidade brasileira de Costa Marques. Pelo menos 40% das casas de madeira dessa comunidade teriam sido atingidas pelo fogo. Os feridos foram atendidos no lado brasileiro da fronteira. Essas e outras informações ao longo da nossa programação, nos nossos veículos aqui na EBC, a empresa Brasil de Comunicação. Um bom dia a todos.